Mais uma loja no Mega Moda Essa loja tá com preço bom Tem qualidade, fabricação própria Uma mercadoria super diferenciada Vou filmar pra vocês e dar uma olhada Que eu achei perfeito Olha só que lindo Olha os cropped jeans com as calças A calça tem amarração aqui na cintura Tem zíper Olha que conjunto maravilhoso Pra você que revende nesse estilo De jeans Jeans coloridos, tá perfeito Aqui também ela tem As saias evangélicas Saia jeans Fazer um giro pra vocês conhecerem a loja Olha o conjunto de moletom Também ela tem aqui Pra você que tá procurando agora Inverno, festa junina, rodeio, quadrilho Vai vender bastante agora nesse estilo Olha que linda Estilo cargo, a calça Com bolso Bem diferenciada Eu mostrei pra vocês ali O conjuntinho Com manguinha curta Esse aqui É manguinha comprida Olha só que lindo Ó Bem personalizado Bem trabalhado Bem bonita as peças dela Viu? As calças Olha que lindo Aí você tem a opção De jogar com a calça E você tem a opção também De jogar com o short Olha o short Tem no verde Tem no rosa Aí tem bastante variedades Aqui na loja Tem o cropped Uma golinha mais alta Olha o detalhezinho Que linda Com as calças Com detalhe Lateral da calça Que tá bonita Aí tem as blusas também O cropped Tem ela assim Ó Com manguinha Com elástico Na cintura Entrar aqui pra vocês verem Conhecer um pouquinho Da loja Tá bem diferenciada Essa loja fica aqui No Mega Moda É uma mercadoria diferenciada Que chamou muita atenção Muito bonita as peças A Ana vai me ajudar aqui Em algumas peças A gente tem duas lojas Viu? Deixa eu apresentar ela Essa é a Ana É a consultora aqui da loja Fala pra mim o nome da loja De onde fica A gente A nossa loja Chamou Homem Jeans E a gente tem duas lojas Uma no Mega Moda Aqui em Goiânia E uma na Bernaté Você trabalha com qual tipo De mercadoria Ana? A gente trabalha com jeans Da Canatiba Aviscolaica pura E também a gente trabalha Com a Malha Menegote Qual que é a numeração Que você trabalha aqui na loja? Trinta e quatro A torre é o 44 Aí você tem os cropped Tem calça jeans Short jeans Short de algodão Vamos mostrar algumas peças Pra eles? Agora tem a nova aqui Você mostrou a verdinha Olha aí pessoal Tem a rosinha Olha pra vocês ver as bermudas Mostra mais de perto Pra vocês verem a qualidade Essas bermudas saem de quanto? Essas estão no dentro do parejo No atacado é setenta e nove Só pra deixar tacado Aqui só é atacadice Essa coleira Setenta e Nove novento Setenta e nove novento as bermudas E ela tem bastante variedade de cores Depois a gente mostra pra vocês as cores Setenta e nove novento a numeração Ana? Esse vai do trinta e quatro Olha as costas dela Que linda Nossa perfeita Pra você que gosta De uma mercadoria mais premium Mais diferenciada Da canativa Coisa boa Olha aqui o detalhe Ó Bem personalizado Metalzinho Uma mercadoria bem acabada Pra você vender bem E esse blazinho Com manga comprida É quanto? Esse blazinho é cento e dez Olha cento e dez no jeans Perfeito A gente trabalha com a A falataria A falataria Que lindo Tem algumas cores Esse é quanto? Esse daqui Ele é noventa Noventa, né? Esse você falou que é quanto? Vamos voltar aqui Pra poder elas Esse daqui cento e dez Cento e dez a numeração? É do M Do P até o GG Do P ao GG Meninas Aí ela tem esse aqui também É todo forrado Olha que lindo O tecido por dentro Bem fresquinho Setinho Esse é do P ao GG Meninas É um cropped Ele tem manga Tem elástico O modelinho dele É o quadradinho na frente No M e no P Ele sai a trinta e cinco no atacado No M e no P Trinta e cinco no atacado Isso No G Ele sai a quarenta E no GG Quarenta e cinco Aí tem cores Tem Bastante variedades Tem bastante variedades Pega pra minha calça Ana, por favor Essa do manequim Pra eles verem Pode ser a verde Pega pra eles verem Nossa, mas é linda A calça no atacado É noventa e quatro e noventa Pessoal, noventa e quatro e noventa A numeração, Ana? Trinta e quatro Do trinta e quatro Do trinta e quatro a quarenta e quatro Vocês não tem ideia O toque desse tecido Tanto que é gostoso Esse jeans Lavado Bem bonito São bem diferenciados Eu andei aqui nesse shopping Não vi uma loja com essas peças Não tem Não tem as calças Dessa qualidade aqui De um decanativo A calça é quanto? Noventa e quatro e noventa No atacado No atacado, né? Qual que é o mínimo pra envio? Dez peças no atacado Dez peças A forma de pagamento? PIX, cartão de crédito Cartão de débito Você envia o link A longa distância? Envia Divide? A firma divide Em uma vez é sem juros E a partir disso Até três vezes Com juros da maquininha Entendi Vamos passar aqui pra elas Já o contato Antes da gente terminar E o Instagram Primeiro contato O nosso contato É o seguinte É... Pode entrar em contato Pelo telefone 9... 62 9... 9... 9... 9... 9... 7... 2... 26... 46 Certo Aí a gente entra em contato com a Ana Clara Que é a vendedora da loja Que é a vendedora aqui da loja A gente tem três vendedoras Se você quiser entrar em contato com as outras Pode estar chamando no Instagram O Instagram é É W-O-Jeans W-O-Underline-Jeans W-O-Underline-Jeans Só letra aí pra ela Fazem favor W-O-Underline-J-E-A-N-S Certo W-O-Jeans Então é isso menina Se vocês gostaram dessa mercadoria Se vocês pedirem diretamente com o lojista Nesse número Se você quiser o serviço de assessoria A gente faz pra vocês também Ana, muito obrigada Eu que agradeço Com a sua exposição aqui Que você também Obrigada, viu pessoal Vocês que têm assistido os vídeos Têm gostado do meu trabalho Não deixem de se inscrever Vou estar trazendo diariamente pra vocês Fornecedores aqui em Goiânia Atacadista, fabricante Que tem preço bom Que tem qualidade Tá bom? É uma loja que fica no Mega Moda Ó Via Central Tá vendo? Via Central Aqui tá bem a loja na esquina É loja 80 No primeiro piso no Mega Moda Tá bom? Fiquem com Deus Um grande abraço Obrigada a todos Boas compras Tchau